A maioria das pessoas me perguntam como podem encontrar o céu. Bom, eu lhes respondi que o céu está dentro de vocês mesmos. Então, eles me perguntam como posso encontrar? Na Bíblia diz que o céu está dentro de vocês mesmos. Seu corpo é um templo e Deus vive dentro de vocês mesmos. Até mesmo na Bíblia, isso está escrito que seu corpo é um templo e que Deus vive em você. Na escritura budista também é mencionada a mesma coisa. Todo mundo tem natureza buda e o Buda está dentro de vocês. Então, isso significa que, sendo budista ou cristão, podemos encontrar um ideal mais alto dentro de nós mesmos. Mas nós não conseguimos encontrar. Por quê? É por causa da vontade livre. Quando Deus criou o ser humano, Deus nos dá a vontade livre. Quando Deus criou o ser humano, Ele nos deu essa vontade própria. A vontade livre para escolher o mundo, o conhecimento mais baixo. E a vontade livre para escolher o céu e a sabedoria mais alta. E por causa da vontade livre para escolher o céu e a sabedoria mais alta. E a inteligência não pode nos forçar nos torcer mais em tune com a poder de Deus. Você vê, no nosso cérebro, existem muitos dos que chamaríamos de compartimentos. que, se a usarmos, poderemos nos conectar com Deus. Agora, Deus não é algo que a gente possa usar a mente para imaginar. No budismo, nós chamamos isso de natureza Buda. No budismo, nós chamamos isso de natureza Buda. A força que chamamos de Deus é tão grande, mas tão alta, que nenhum tipo de conhecimento pode ser usado para descrever ela. Mas essa força, esse grande ser, existe. Para conhecermos essa força de Deus, devemos nos ligar. Em nosso cérebro, existe alguns compartimentos nos quais a gente pode se conectar com Deus. Ou o que nós chamamos de natureza Buda. Ou o que nós chamamos de natureza Buda. Ou o que chamaríamos de nós mesmos. Ou mesmo chamar de Tao. Diferentes pessoas usam diferentes termos para definir essa grande força. Assim como as pessoas chamam o amor de nomes diferentes. Algumas me chamam de minha amizade. Algumas me chamam de meu amizade. Algumas me chamam de meu canto de açúcar. Algumas me chamam de meu amizade. Algumas me chamam de meu amizade. Como alguns usam para chamar de benzinho, coração, ou meu açúcar. Então, é a mesma coisa, meu amado, meu amado, meu amado, e eles chamam de nomes diferentes. A razão por que não sabemos que o Deus ou o Buda existe, é porque não abrimos nosso aparato no interior. O Buda, é porque a gente não tem esses compartimentos abertos. É só como nós temos uma televisão ou uma estação de rádio, mas não abrimos nossa televisão, nosso canal ou nosso canal de rádio. Então, nós não podemos conseguir a notícia ou a performance da televisão ou da estação de rádio. E não recebemos as informações. Para nos encontrar em contato com Deus, existem muitos, muitos caminhos. Alguns são mais lentos ou são mais rápidos. Alguns são mais fáceis, outros já são mais complicados, até mesmo perigosos. Não importa qual método você escolhe, nós devemos incluir o que chamamos de meditação. Muitas pessoas não estão familiarizadas com o termo meditação. Mas a meditação não é nada novo. Mas a meditação não é nada novo. É uma espécie de concentração. Você se concentra no que gostam de fazer. Por exemplo, você medita todos os dias e não acha que você medita. Por exemplo, vocês meditam todos os dias e não acham que meditam todos os dias. As crianças meditam quando elas sonham. Elas meditam em doces, em bolos, em brinquedos, em seus tete-beiros, ou nos seus ursinhos de brinquedos. Às vezes meditam na mãe quando a mãe está longe. Meditação significa concentração profunda, profunda pensamento sobre um assunto, sobre um problema, sobre um ideal. A meditação significa profundo pensamento em um programa, em um ideal. As pessoas são mais familiarizadas com rezas e adoração. E quando nós estamos adorando a Deus, estamos pedindo para que Ele nos dê algo. de qualquer jeito, para nos satisfazer, satisfazer nossos desejos. Mas nós esquecemos que quando pedimos alguma coisa, nós devemos esperar a resposta. Então, depois de vocês pedirem um conselho para Deus, vocês devem ficar em silêncio e esperar a resposta. isso é chamado meditação. Isso é chamada meditação. Meditação em Deus. Meditação no ideal. Meditação no ideal. que Deus nos dará a instrução sobre como resolver nossos problemas, e como ser educados mais elevados na sabedoria. Mesmo que tenhamos Buda dentro da gente, mas se somos muito ocupados, não temos tempo para escutar. Meditação é uma espécie de uma espécie de um processo de aprendizado. É como se quando você vai para a escola, você perguntar seu professor ou seu professor algo e depois você deve sentar quieto e ouvir a sua instrução e a sabedoria. É como se quando fomos para a escola e perguntamos algo ao professor, nós devemos ficar em silêncio e esperar a resposta. Se o aluno vai para a escola e perguntar o professor algo e depois vai sair imediatamente e fazer algo mais. Será que ele nunca será sábio? Então, mesmo que ele tenha um professor na frente dele, ele não terá nada. Porque ele não dá uma chance a falar. Meditação é como qualquer outra ciência na nossa vida. Devemos aceitar, devemos querer aceitar essa sabedoria que está querendo aceitar para nós. E assim como qualquer outra ciência, nós aprendemos escutando e praticando. quando sentamos silenciosamente em silêncio, quando sentamos silenciosamente em silêncio, existirão muitas energias positivas, amor e a bênção fluindo para dentro de nós. Nós nos sentimos diferentes depois de uma meditação. E quanto mais tempo meditamos, mais sábios, mais calmos nos tornamos. Assim é como o mundo se tornaria tranquilo. Porque a paz começa dentro de cada um desses indivíduos. Se todos forem calmos, com paz dentro, não haveria guerra. Nós apreciamos muitos movimentos de paz, muitos convenções de paz, essas reuniões pacíficas onde eles se sentam juntos e conversam. Nós apreciamos a sinceridade dessas pessoas. Mas só esse punhado de pessoas não pode decidir a paz para todo o planeta. Mas só esse punhado de pessoas não pode decidir a paz para todo o planeta. Cada um de nós tem um jeito diferente para alcançar a paz, mas não somos perguntados. Sim. E Deus também sabe como se fazer essa paz. e como fazer a paz nesse mundo. A paz será feita quando estivermos com paz dentro. Agora, eu vou fazer um exemplo. Todos os dias, você se encontra muitas pessoas. na rua, no trabalho, nos seus encontros de negócios. Se de repente você encontra uma pessoa calma, com paz interior, você se sentirá também mais calmo, mais tranquilo, e seus negócios correrão mais suave nesse dia. Assim como quando você encontra uma pessoa raivosa, com aquela cara, você também se sente um tanto ansioso, um tanto desconfortável. Então, quando eu estive no Brasil uma vez, e essa segunda vez, eu me senti muito feliz. Porque em qualquer lugar eu vejo as pessoas sorrindo. Porque em qualquer lugar eu vejo as pessoas sorrindo. Eu não sei o quanto de dinheiro eles têm, o quanto de grande negócio eles têm, o quanto eles fazem, o quanto de posição. Eu só vejo eles sorrindo, e isso me faz sentir bom. Eu não sei o quanto de posição social eles têm, o quanto de dinheiro eles têm, mas estão sempre felizes. Sim. Eu acho que o povo brasileiro está bem perto de Deus. Eu acho que o povo brasileiro está bem perto de Deus. A maioria, claro, existe um ou outro, uma ou outra decepção, mas a maioria é muito pura. Muito positiva. Sempre olhando o lado bom da coisa. Sempre olhando o lado bom da coisa. Eu acho que eles vivem suas vidas muito bravamente. Eles enfrentam a vida muito bravamente e muito felizmente. Positivamente, sim. Mesmo o aumento e o aumento no país, as pessoas ainda estão morridas com dignidade e com espírito positivo. As situações aqui dentro, econômicas, as pessoas mantêm um espírito positivo. Eu sinto vocês muito perto de Deus. É assim que a maioria das pessoas iluminadas vivem as suas vidas. É assim que a maioria das pessoas iluminadas vivem as suas vidas. É assim como as pessoas mais pertas de Deus, mais pertas de Buda, vivem as suas vidas. A iluminação tem vários níveis. Vocês podem me afirmar que não sabem que a iluminação, nem sabem o que é ser iluminado. Vocês podem me afirmar que não sabem que a iluminação, vocês podem dizer que não sabem nada sobre nirvana, Buda, o céu. Mas vocês sabem. Como vocês vivem as suas vidas mostram que vocês sabem. Enlightenment não necessariamente significa ver algum nisso em um abenço, ou ser um Deus, ou ser um santo, um santo, um santo, ou dar uma lição, ou fazer um salão, ou fazer um santo, ou fazer uma igreja, ou dirigir um church, ou seja. A iluminação não quer dizer necessariamente uma pessoa que vê o céu, vê Deus, ou que vai para tempos e faz caridades, mas significa um espírito... A iluminação não quer dizer necessariamente uma pessoa que vê o céu, vê Deus, ou que vai para tempos e faz caridades, mas significa um espírito... É um modo pacífico de se viver... Se vemos uma pessoa tranquila, calma, interiormente, com paz e amando, nós sabemos que de algum modo ela é iluminada... Sabemos que essa pessoa está bem perto de Deus... Talvez apenas um passo mais, então ele se tornou um santo muito alto, como Cristo, como Buda... Talvez com um degrau a mais ela se torne um santo ou um Buda... Eu ouvi dizer que seu povo é bem hospitaleiro às outras raças dos outros países... Talvez os japoneses virem, os chineses virem... E você lhe daria a terra, lhe daria conforto... Um lugar para viver e ajudá-los a se desenvolver e a se solucionar... Vocês deixam os chineses, os japoneses entrarem, dão assistência a eles e deixam eles se estabelecerem aqui... Essa é a amor de Deus, essa é a natureza de Deus... Ser desse jeito é possuir o amor de Deus, a natureza de Deus... Ou o que nós chamamos no Budismo, essa é a forma de bodhisattva... No Budismo nós dizemos que esse é o modo de agir do Bodhisattva... Bodhisattva quer dizer santo, uma pessoa cheia de amor... Esse é o nome em sânscrito para santo, santo iluminado... E Buda significa o mesmo que Cristo... São diferentes países que dão diferentes títulos... São diferentes países que dão diferentes títulos... Para indicar a mesma coisa... Então eu estou muito feliz quando estou no Brasil... E depois eu inquirei em sua nação... E amando as pessoas que eu vejo... Eu pensei, claro, não é perigoso... Que estou feliz aqui... E quando fui convidada, eu não pensei duas vezes... Claro, como estou feliz de estar aqui... Se vocês estão em acordo, em sintonia com o que vocês fazem... Vocês se sentem muito felizes... Assim como o peixe se sente feliz na água... Porque a água foi feita para o peixe... Assim como os animais selvagens se sentem bem na montanha... Porque essas montanhas foram feitas um para o outro... Quando eles estão no zoológico, eles não estão felizes... Então, no Budismo, nós acreditamos no carma coletivo... Então, no Budismo, nós dizemos que as pessoas... Mais ou menos na mesma situação... Com o mesmo nível intelectual... São nascidas na mesma família... E isso é o que cria a atmosfera da família... A atmosfera desse país... Isso é o que cria a atmosfera da família... A atmosfera desse país... Então, às vezes, você vai visitar uma nação... E você pode sentir... Você pode sentir... Que essa nação... Que esse país... Que tem algo diferente do seu próprio... Muito distintivo... Assim como... Quando você vai visitar um país... Diferente... De uma nação diferente... Você sente de algum jeito... Que aquela nação... É diferente de você... De algum modo... Sim... Não por causa do costume... Ou do hábito do país... Só... Mas também é a vibração... De toda a gente... Mas não só por causa dos costumes... Ou dos hábitos... Mas por causa da diferença de vibração... Entre todos os povos... Então, eu estou sempre feliz... No Brasil... E em Costa Rica... Por isso eu me sinto sempre feliz... Aqui no Brasil... E em Costa Rica... Sim... Mas mesmo feliz... Ou não feliz... Eu ainda venho... Se as pessoas me convidarem... Mas... Ficando feliz ou não... Eu irei... Para esse país... Se eu for convidada... Sim... Mas... É melhor trabalhar... Em uma atmosfera... Sim... Claro... Eu digo... Porque eu não sou uma pessoa... Eu sou um ser de madeira... Eu sou um ser humano... E eu sinto... Caso contrário... Como eu poderia entendê-los... Como seres humanos... Se eu fosse um ser... Indistinto... Que não visse distinção... Que fossem todas iguais... Como poderia ajudá-los? Eu também...